Item 7. Processo 48.500.000.620.2012.86. Trata-se de recurso administrativo que foi interposto pela Manaus Transmissora de Energia FCA, MTE, em face do Auto de Infração 22 de 2015, lavrado pelas pretendências de fiscalização do serviço de eletricidade, a SFE, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência de fiscalização do cronograma de implantação de obras e dos procedimentos de rede. O relator, o diretor Tiago de Barros Correia. Então, mediante o Auto de Infração de número 22 de 2015, a SFE aplicou à Manaus Transmissora de Energia uma multa de R$ 79.861,41, além da penalidade de advertência em face dos fatos abaixo elencados. Então, foram identificadas duas não conformidades. A não conformidade 1, deixar de observar os procedimentos de rede, falta de sistema de gravação de voz, foi dada uma advertência. E houve o descumprimento do prazo de implantação do empreendimento em 415 dias, que aí foi aplicada a penalidade de multa no valor mencionado de R$ 79.861. Em 9 de abril de 2015, tempestivamente, a Conselhada apresentou recurso administrativo em face do Auto de Infração, mencionado, requerendo e contestando os atos alegados. Em sede de reconsideração, a SFE não acolheu os argumentos da recorrente e manteve a penalidade de imposto pelo Auto de Infração número 22. A Procuradoria Federal Juntanel, mediante o parecer 523, opinou pelo conhecimento e não o provimento do recurso. A recorrente em 4 de março apresentou informações complementares e contestou a premissa de cálculo adotada para se determinar o período de atraso sob responsabilidade da concessionária. Afirmou que dos 488 dias constantes no cronograma anexo ao contrato de concessão, deveriam ser descontados os dias inerentes à elaboração dos estudos, tais como a IA-RIMA e o PBA. Instada a se manifestar sobre o efetivo período de atraso não justificado, que a ANEL deveria considerar, superintendente de concessões, permissões, autorizações de transmissão e distribuição, por meio do memorando 87, afirmou que são procedentes dos cálculos da SFR, como atraso não justificado, e não se identificaram diversos metodológicos nem contados. Todas as dificuldades ambientais estavam previstas no edital e nos seus resnecos, incluindo as alegadas dificuldades logísticas, meios físicos, bióticos e socioeconômicos, a general hidrológica, a intensidade de chuvas e o nível de rios. O relatório de viabilidade socioambiental foi elaborado pelo Eletronorte, atuante desde a sua criação na região amazônica e uma das sócias da transmissora. E na terceira subcláusula, cláusula segunda do contrato de concessão, estaria previsto que a qualidade dos estudos disponibilizados e as condições locais e climáticas são riscos do concessionário pertencentes à área ordinária do contrato. E justificativas para alteração no traçado demonstram melhores condições de logística e menores dificuldades para a supressão vegetal. E quanto à concessão em áreas alegadas, há exemplos bem-sucedidos de construção na Amazônia. Mesmo que do ponto de vista punitivo não haja razões para afastamento parcial da culpa, atribuível ao agente, na análise contratual não há justificativas para afastar a área ordinária contratual que aloca risco socioambiental, logístico e de traçada ao transmissor. O processo, no entanto, foi retirado de pauta da 16ª reunião pública ordinária de 16, dessa diretoria colegiada, a fim de se analisar alguns aspectos adicionais apresentados durante a sustentação oral realizada pela recorrente. Solicitei nova análise da SFE sobre as considerações levantadas em tribuna por meio do Memorando 228. E por meio do Memorando 379, a SFE analisou os argumentos apresentados e constatou exigências de decreto de calamidade pública nos municípios localizados ao longo do empreendimento. E que existem informações suficientes para caracterizar que 63 dias de atraso devem ser desconsiderados para efeitos punitivos. Assim entende que a diminuição de 415 dias para 352 dias de atraso deve refletir na diminuição da gravidade na mesma proporção, de 15% para 12,72%, e que as demais condicionantes devem ser mantidas. Propôs, portanto, que a penalidade mútua decorrente da não conformidade N3 seja substituída por valor de 67.722. No entanto, novas informações e documentos complementares foram apresentadas em 3 de outubro de 2016 e em 26 de outubro de 2016. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata de recurso interposto contra auto de infração lavrado em face de transmissores de energia após ter sido constatada duas não conformidades. A Procuradoria analisou o processo punitivo por meio do parecer 523 de 2015. A primeira não conformidade diz respeito à não existência de sistema de gravação de voz no centro de operação, o que configura descumprimento ou procedimento de rede com tipificação no artigo 6º, inciso 16 da resolução 63. E por entender presentes os requisitos do artigo 8º da resolução 63, a SFE decidiu converter a penalidade de multa em advertência. E a outra não conformidade refere-se ao descumprimento dos marcos do cronograma de obras estabelecidos no contrato de concessão. Aqui o atraso é em contexto. O contrato de concessão estabeleceu que a entrada em operação comercial deveria ocorrer em outubro de 2011, porém a operação comercial provisória somente ocorreu em março de 2013. Assim, deve ser mantida a penalidade de multa prevista no artigo 6º, inciso 12, da resolução 63. Todavia, após a emissão do parecer, a recorrente juntou aos autos novos documentos que justificariam parte do atraso. Essa documentação foi analisada pela SFE, que propôs uma nova dosimetria, levando em consideração os dias de atraso justificados pelo agente. Portanto, a Procuradoria opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que a dosimetria da multa reflita o real período de atraso do cronograma. Então, trata-se de recurso administrativo interposto pela Manaus Transmissora de Energia, a MTE, em fase da ordem de infração 22. A tabela 1 apresenta o resumo das penalidades, a gente já mencionou no relatório, então, a falta de sistema de gravação de voz resultou em advertência e o descumprimento do prazo de implantação do empreendimento numa multa de cerca de R$ 80 mil. Inicialmente, deve-se manter a advertência da N1, considerando que a alteração superior do sistema de gravação de voz para a subestação lexuga, adequado à irregularidade ou regulamento, não isenta a infração já consumada, tendo a operação somente em caráter provisório, sido considerada na dosimetria. Quanto à N3, que se refere ao não cumprimento dos marcos do cronograma de obras, vejamos. O contrato de concessão fixou o prazo de 36 meses para a entrada na operação comercial a partir da data de sua assinatura, ou seja, até 16 de outubro de 2011. Calcada nos termos da liberação parcial de nº 110 e de nº 114, da MTE expedidos pelo INES, a SFE considerou o 14 de março de 2013 como a data efetiva da entrada na operação comercial provisória das instalações do empreendimento. Foi, portanto, apurado 515 dias de atraso da disponibilização das instalações para a operação comercial com relação à data de conclusão fixada no contrato de concessão. Em seu recurso, a recorrente alega que o atraso para início da operação comercial não deve ser imputado à transmissora, pois decorreu da mora do poder público na emissão do licenciamento ambiental, da alteração drástica do corredor estabelecido no R3, afastamento médio de 41 km na direção do Rio Amazonas, o que teria que talizar a mudança radical nas condições estabelecidas no edital do leilão e no projeto, e perda da janela hidrológica, devido à liberação ambiental em época inapropriada para o início dos serviços da construção e montagem, além da camalidade pública decretada em todos os municípios atravessados por dentro de transmissão, além da liberação dos bens e da subestação de cheminá. Em relação ao licenciamento ambiental, conforme consta o termo de intimação, a análise do pedido de consideração da SFE abonou os 100 dias do período de licenciamento ambiental como não sendo de responsabilidade do agente de transmissão. Todavia, de forma a comprovar suas alegações quanto ao atraso da emissão à licença prévia e da licença de instalação que deveria ser imputável ao órgão ambiental, o recorrente colacionou aos autos a ata de reunião do Grupo de Cronograma de Aceleração do Crescimento, do GEPAC, que aconteceu na sala plenária do Ministério de Minas e Energia no dia 3 de março de 2010, na qual consta a informação do órgão ambiental de que todas as pendências e anuâncias em relação ao lote C já haviam sido cumpridas, inclusive com relação ao INCRA, e que estabeleceu a previsão para a emissão da LP seria no dia 12 de março de 2010. Conforme consta a ata do protocolo do PBA, a linha seria 15 dias após a emissão da LP, o que dava a previsão da emissão da LI no dia 30 de abril de 2010. A expectativa de prazo de escrito na ata de reunião supra citada não foi concretizada por meio do parecer técnico número 64 de 2010 do IBAMA. O IBAMA se manifestou no sentido de que a viabilidade ambiental do lote C é dependente da viabilidade ambiental do lotes A e B, ou seja, não seria prudente declarar a viabilidade ambiental de um lote sem ter a garantia de que a energia que deveria chegar ao Oriximinar, oriunda da OHA e Tucuruí, realmente estaria disponível. Nessa linha, o órgão ambiental considerou que as operações além de transmissão correspondentes à interlegação energética Tucuruí-Macapá-Manaus significaria a inauguração de uma nova era de expansão e penetração na ocupação humana e de atividades econômicas, cujo porte e natureza tornariam irreversíveis as modificações ambientais a elas associadas e uma das últimas fronteiras preservadas no território nacional. Ante as novas considerações do órgão ambiental, a emissão da LI apenas foi realizada em 4 de novembro de 2010. Mesmo com a LI autorizada, as liberações de autorização de supressão de vegetação para a linha de transmissão e subestações e autorização de resgate de fauna foram emitidas somente em 19 de novembro e 23 de novembro, respectivamente. Ou seja, houve um atraso de 256 dias considerando a data da LI que foi dada em sua plenitude com autorização por resgate de fauna que não poderia ser imputável a transmissora. A par das considerações efetuadas, a recorrente afirma que a demora do licenciamento ambiental imputável ao IBAMA não pode ser considerada somente até a concessão da licença de instalação e sim até a licença de operação, uma vez que somente essa autoriza a operação do empreendimento. As razões recursais quanto a esse ponto não procedem porque a autuada solicitou a LI em 1 de novembro de 2012 e o órgão ambiental a expediu em 19 de março de 2013 138 dias para a subtenção. Além disso, consome assemelhado pela SFE a não especialização de operação pelo órgão ambiental dentro do prazo programado no contrato de concessão não prejudicou e impediu o andamento das obras pois essa não era uma condição impeditiva para o andamento da obra, tanto que o empreendimento entrou em operação comercial provisória em 14 de março de 2013 antes mesmo da emissão da LI antes desses apontamentos considerando que 498 dias foi o período estipulado pelo contrato de concessão para a emissão da LI temos então os 256 dias foi o período de atraso referente ao licenciamento ambiental e não deve ser imputado a concessionária. Senhores, esse documento essa ata ela só aparece depois já da segunda manifestação da SFE mas é algo tão no meu ver data vem qualquer outra interpretação tão cristalino que eu não achei necessário reencaminhar para a análise. Em relação à calamidade pública esse é o documento que a SFE manifestou pela segunda vez que é o memorando 379 e no caso ela reconhece a caracterização de 63 dias de atraso e aí já é no período de construção não é no período para ter a licença de instalação. Então esses 63 dias já tinham sido considerados o memorando e proporcionalmente na dosimetria e foi o aspecto até que o procurador já mencionou. Em relação aos demais pontos a recorrente também sustenta que questões como conflito de competências perda de janela hidrológica na região amazônia eventos naturais problemas fundiários interferências locais liberações dos bens na substação aristiminar também contribuiriam para o não cumprimento dos marcos intermediários o que foi tecnicamente refutado tanto pela SFE como pela SCT conforme já relatado e cujas conclusões acolho não merece acolhida o pedido da recorrente para adoção do precedente de processo de fiscalização da NBTE faça suposta divergência de metodologias nas verificações de tempos de licenciamento ambiental conforme apontado pela SFE a metodologia era aplicada que tem sido utilizada pela superintendência e tem sido aplicada pela diretoria de anel nos processos administrativos punitivos conforme precedentes trazidos no bojo memorando 379 então conclusão dos 515 dias de atraso apurados na disponibilização das instalações para operação comercial em relação a data de conclusão fixada no contrato entendo que deve ser aplicado um abono para efeitos punitivos de 319 dias 256 dias referentes ao período de licenciamento ambiental e 63 dias recorrentes de chuvas excepcionais e cheias na região do empreendimento devidamente comprovados por meio de decreto calamidade pública essa portanto 196 dias não justificados no atraso que são de responsabilidade da recorrente a diminuição de 415 para 196 dias de atraso deve refletir na diminuição da gravidade porque essa era o indicador que computava a proporcionalidade do atraso na multa mesmo metodologia proposta pela SFE então ela cai de 15% para 7,08% as demais condicionantes são todas mantidas e a tabela baixa apresenta a nova proposta dosimetria o valor da multa fica em 37.694 reais e 58 centavos ante o exposto considerando que com os processos 48.500 000620 de 2012 de 1996 eu voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Manaus transmissora de energia a MTE em face do alto de inflação número 22 de 2015 lavrado pela SFE para no mérito dar-lhe parcial provimento mantendo a advertência e reduzindo a penalidade de multa para o valor de 37.694 reais e 58 centavos a ser recolhida conforme a legislação vigente é o voto em discussão em votação voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que o diretor então decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Manaus transmissora de energia a MTE em face do alto de inflação 22 de 2015 lavrado pela SFE e no mérito dar-lhe provimento parcial mantendo a advertência e reduzindo a penalidade de multa para o valor de 37.694 reais 58 centavos valoriza ser recolhido conforme a legislação vigente próximo item E aí Obrigado.